Aí o Henry Bugalho fez um vídeo de resposta pra galera, vamos ver. Fala, Henry. Solta sua voz, meu filho. Vai lá, Henry. Fala aí. Nesse fim de semana, o canal dos Galãs Feios publicou um corte de uma live que eles fizeram, da qual participou o César Calerron. E nesse corte, o Hélder Maldonado, ele comenta ali uma treta que está se enrolando há alguma semana já, que envolve uma ala mais radical da esquerda no Brasil, e outros comunicadores, influenciadores, que até é socialista, mas que não compra um discurso que, sabe, em tese defende, em tese não, na prática defende uma revolução. E daí me marcaram nessa conversa e eu fui assistir, e eu posso dizer que eu não estou assistindo todos os vídeos dessa treta. Simplesmente, eu mal tenho tido tempo pra gravar meus vídeos aqui e editar meus vídeos pro meu canal, eu não vou perder meu tempo aqui assistindo, sabe, horas de comentar. É engraçado que ninguém tá na treta, ninguém tá vendo a treta, todo mundo é superior à treta, mas todo mundo tá fazendo vídeo pra treta, né? Todo mundo tá fazendo vídeo resposta pra treta, todo mundo fazendo um monte de vídeo pra treta, mas ninguém tá vendo a treta, todo mundo é superior à treta, ninguém tá na treta, mas todo mundo fazendo vídeo pra treta. Rapaz do céu, caralho. Por isso que é bom que vocês gostam aqui do canal, né? Que eu sou o único sincero com vocês, vocês estão ligados, né? E eu já falei pra vocês, o dia que a Blaze bater aqui no meu telefone, e meu filho, não é só a Blaze não, viu, qualquer cassino, mandar mensagem aqui, que eu tô duro, brasileirinho duro, duro, tá ligado? Mandar mensagem aqui, falando aqui, mano, faz um ad aí de cassino, eu vou fazer, só que eu vou fazer assim, ó, tá? Quando eu estiver fazendo um ad, eu vou fazer um gesto assim, entendeu? Gesto assim, e aí vocês vão saber, puto, o Tabir tá fazendo pela grana, mas não é pra eu jogar nessa porra, não, beleza? Quando eu fizer assim, ó, um ad, mano, vocês já sabem. Porque eu sou sincero, mano, eu sou sincero. Se a Blaze mandar ligar aí e falar que vai oferecer uma grana, tô dentro. Só não aceito grana pra defender o PT, aí eu não aceito não, mano. Aí pode ser a grana que for, tá ligado? Agora a Blaze, puta, tô dentro, tá? Justo, justo, justo. Treta metafísica. ...entários sobre isso. Mas eu fui assistir a esse vídeo do Elos Fez, porque eu tenho consideração pelo Elder e pelo Bezzi, então fui ver o que eles falaram, e o título é, eu vou ler pra vocês aqui, depois eu quero pensar algumas coisas com vocês. E o título é, treta entre Carlito, Henry, versus Galo e Ian, quem tem razão? É pra começar, a pergunta quem tem razão não é respondida. Os caras mandaram for farmar o Henry, porque na pergunta era o Carlito e o Ferrez. Do nada, os caras sacaram o Henry lá, né? Pra farmar o Henry, mano. Nem o Caleron, nem o Elder tentam solucionar a questão que envolve aí, que é a questão central nessa treta, entre aspas, mas eles acham que é uma perda de tempo, que esse tipo de, sabe, faíscas dentre esses grupos não vale a pena. Mas tem uma fala do Elder que as pessoas me marcaram, como eu falei, pra que eu fosse ver, quando ele diz que ele não concorda com quase nada que eu falo. Eu quero que vocês segurem essa informação aqui, que a gente vai falar mais adiante, mas eu quero, pra começar, falar sobre uma coisa que aconteceu no passado, pra que vocês entendam aqui como eu me posiciono, ou como outros canais também progressistas se posicionam sobre a questão da democracia. Porque o tema é esse, né? O tema é se esse modelo democrático que existe no Brasil e em muitos países pelo mundo é um modelo funcional ou é um modelo que deve ser superado. O fato é que esse modelo, ele é cagado, ele é problemático, ele é confuso, ele é bagunçado. A gente sabe que tem muita ineficiência, a gente sabe que tem um problema. A gente sabe que quase foi, sabe, derrubado pelo Bolsonaro nessa última eleição. Ou seja, é um modelo que de fato é problemático, mas a questão não é essa. A questão é um modelo que não é tão funcional assim, mas as alternativas não me parecem tão viáveis, ou quando existe alternativa e foram tentadas, foram muito piores do que esse modelo. Então, pra começar, tem a ver com isso. Mas ano passado, eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiro, nós fomos chamados pra compor um projeto chamado Youtubers pela Democracia. Foi chamado por um projeto, você e outros influenciadores, Youtuber da Democracia? Pela Democracia? Vamos ver onde essa conversa vai parar. Vamos ver onde essa conversa vai parar. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube. YouTube e fundações que iam financiar que iam financiar alguns influenciadores no YouTube? ...compor um projeto chamado Youtubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube pra gerar conteúdo pró-democracia. Vocês estão de sacanagem, mano. Na caruda assim? Na cara de todo mundo? Na cara de todo mundo? Meu Jesus, hein? Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Revelações, hein? Tô falando que tem merda no ventilador. Olha aí. Olha aí. Olha aí o que a gente suspeitava. Olha aí o que a gente suspeitava. Vai, hein? Fale-me mais sobre isso. Ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, ah, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia, quando houver revolução, e, sabe, arrumarem as pendengas aqui. Não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arrobos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto pra defender as eleições no Brasil, pra defender a União Eletrônica, pra defender a lisura das eleições, pra confrontar discurso golpista, pra confrontar manifestantes golpistas, né? Acampados na frente dos exércitos. Ou seja, era pra falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós... Curiosamente, reforçando o discurso do PT. Rapaz do céu, cara. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Acho que eu vou tocar, hein? Vou tocar. Cara, que loucura é essa aqui, velho? Acabou assim, não. Não acabou, não, não. Meu Deus do céu, velho. Tá aí. Tá aí. Vários canais. Vários canais? Eu acho que tinha uns 10 canais ali. Mas quem são esses canais? Quem são esses canais? Quem é essa turma aí? Quem são essas... Essas... Essas ONGs? Quem são essas ONGs? Meu Deus do céu, velho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Muita coisa a ser explicada nesse vídeo, hein? Eu me recordo se o Glauço Feio estavam lá. Eu acho que eles não estavam. Mas havia outros canais importantes que vocês acompanham. Inclusive, um comediante bem famosinho agora aqui. Vive colado com os radicais. E nós fomos chamados pra fazer esse projeto. Receber um... Comediante bem famosinho. Pô, eu vou deixar esse vídeo aqui na velocidade normal, velho. Isso aqui tá bombástico. Pera aí. Comediante bem famosinho agora aqui. Vive colado com os radicais. Tiago Santinelli? Puta que pariu, hein? Puta que pariu. Loucura mesmo. Abriu a tampa do ralo. Cara. Caralho, os caras estavam nesse método. Mano, quando eu falei pra vocês que o rolê lá do Tico Santa Cruz era o rolê da Lavigne. Depois você vai ver o cara fazendo show nos festivais que ele não fazia. Vocês falaram que eu era maluco. Vocês falaram que eu era maluco. Eu falei, mano, naquela época eu já falava, ó. Isso é orquestrado. Isso é orquestrado e tem rolê lá da... Lá da... Na Lavigne. Teve um monte de gente que veio aqui me taxar de maluco. Ó, isso aí é maluco. É maluco. Tá. Então tá. Então tá bom. Olha aí. Olha aí as michas caindo aí, ó. E nós fomos chamados pra fazer esse projeto. Recebemos uma grana importante pra fazer esse projeto. Meu Deus do céu. Não, cara. Não é possível, cara. Não é possível, não, mano. Não é possível, cara. Mano, merdas no ventilador, hein, velho. Merdas no ventilador foram jogadas, hein. Mas e aí, mano? Tamir tá igual o Olavo. Eu tô igual o Olavo? Eu tô igual o Olavo? O cara tá falando aí, caralho. Só eu não. O cara tá falando aí, caralho. Só eu não. Fomos chamados pra fazer esse projeto. Recebemos uma grana importante pra fazer esse projeto. Quem são esses outros canais? O que que falaram? Qual candidato eles apoiaram? Ah, mano. Na moral, velho. Na moral, mano. Na moral. Aqui acabou, velho. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. O que a gente sofreu em 2022 foi violência política. Tô falando. Eu tanquei essa ideia da Saraí. Foi violência política, velho. Moeram nós, mano. Moeram nós. Ligaram máquina contra nós. Tô falando. Tá aí. E quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né? Eu falei assim, olha, eu tô numa fase complicada da minha vida aqui. Eu não tô fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes. Eu não sei se eu vou participar. E ele disse o seguinte, olha, Henrique. Faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda. Você... Na época, esse projeto foi falado pelo Henrique. Só emitiu financiamento. Pô, vamos buscar essa capivara aí? Finalmente, uma crítica concreta. Ao invés de criticar o Wikipédia. Quem tá criticando o Wikipédia, Gabriel? Você também tá viajando, mano. É alguém que já defende essas pautas há muito tempo. E faz o que você puder aqui. Mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei. E, como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses pra fazer vídeos pró-democracia. Mano, isso é impossível, cara. Explica pra quem tá perdido. O Henrique Bugalho tá assumindo no vídeo aqui que ele e mais 10... Em torno de 10 influenciadores conhecidos da galera dito de esquerda recebeu dinheiro do YouTube com ONGs que não sabe que ONG que é. ONGs pra defender a democracia contra o Bolsonaro. Curiosamente, eu quero saber quem são esses 10 pra saber se todos eles fizeram um Lzinho nesses vídeos. E, curiosamente, essa narrativa reforçava a campanha do PT. curiosamente, reforçava a campanha do PT. Mas vamos ver... Defesa da democracia. Defesa das eleições. Do processo democrático. Da pluralidade de ideias. Das vozes divergentes. E uma eleição que fosse justa. E tentando confrontar esse discurso colpista, como eu mencionei. Meteoro será a certeza. Nós fizemos isso, né? E o que acontece é que desde 2018 ou antes disso, na verdade, desde 2016 quando eu comecei a falar de política no canal aqui... Que loucura, mano! Que loucura, velho! Sempre foram as pautas que eu defendi. Eu comecei a falar sobre política porque eu vivia na Inglaterra, vivia em Manchester e durante esse período estava... Carlinho deve saber. Eu mandei mensagem pra ele no zap. Vamos ver. ...sendo o referendo referente ao Brexit que era o desejo de muito... Vou mandar o Ferréz também. O Ferréz é amigo do Wayne. ... os britânicos de deixarem a União Europeia. E aí havia um debate muito polarizado sobre isso. Havia um discurso que era, em essência, anti-imigrante. Então eu, como imigrante, lá me sentia diretamente ofendido por isso, diretamente afetado por isso. Então eu sentia que precisava expressar a minha, sabe, a minha preocupação sobre os rumos desse discurso e como ele estava impactando também em outros países, em outros regimes democráticos, também havia lá no mesmo... Salve, Michael! Valeu pelos 15 euros. Jorge Soros mandou depositar. Tá aí. Caralho! Ô, Michael, mas pelo visto, pelo que o Wayne falou, Jorge Soros depositou uma bolada significante. Se bem que 15 euros já dá pra pagar metade da casa aqui já. Valeu, Michael. Tamo junto, mano. ...momento, o Trump crescendo na política norte-americana, havia esse discurso se espalhando na Europa, então foi um tema que me chamou a atenção e que tinha a ver com esse ataque direto a certos princípios... Isso é caixa 2, sim. Dentro da lógica de continuidade da propaganda que levou à ineligibilidade do Bolsonaro, o resultado em caixa 2. Cara, tem essa margem também, viu, Sara? Eu entendo que tem essa margem aí também, viu? ...democráticos. Então, quando eu começo a falar sobre isso, já em 2016, tem a ver com isso. Como enfrentar esse discurso autoritário, antidemocrático, intolerante, que persegue minorias, que persegue imigrantes, que persegue mulheres, persegue, sabe, minorias étnicas, religiosas. Então, assim, como enfrentar isso? Então, durante todo esse percurso, e aqui tem a ver com tudo que eu faço no YouTube, fora do YouTube, meus livros... Mano, e pior que no primeiro turno, esses caras vinham batendo em nós, velho. Tudo ordenado. Vocês lembram disso, mano? Vocês lembram, mano? Quando eles vinham pra fazer vídeo do... Vídeo do Ciro e dos ciristas, eles vinham tudo ordenado, mano. Era todo mundo junto, bruf. Batendo em nós, velho. Vocês lembram disso, mano? Não era assim, esporádico, um de cada vez. Era todo mundo junto, bruf. Ó, desce a letra show, eu lembro na época, mano. Eu lembro que o Cauê fez um vídeo nojento, mano. Eu lembro que o Cauê fez um vídeo nojento, mano. Nojento, mano. Um vídeo canalha. Logo quase no primeiro turno, assim, mano. Falando que... Que os amigos dele ciristas eram tudo fascistas, tudo bolsonaristas, que não sei o quê. Pegando uma pesquisa mentirosa e mentindo pra caralho. Pô, eu vou achar esse corte, mano. Tem aqui no meu canal. Pensa num vídeo canalha, mano. Que aquele Cauê Moura fez. Um vídeo canalha. Aquele... O Ian Neves, né? Depois a Sarah trouxe o Ian Neves fazendo aquele vídeo canalha também. Que vídeo canalha, mano? Canalha, velho. E os caras aralhando o... Cartunista tímido. Gaiofa... Mano, os caras canalha. 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 Mano, tem... Esse galãs feios. Vídeo mentiroso. Olha o Gregor do Viviê. Gregor do Viviê, que aquele vídeo... Mano, aquele Greg News, aquilo é a coisa mais absurda que tem, mano. Do Neida... Do Neida meter um erro factual. Nada a ver, mano. Mano, nada a ver. Do Neida o cara meter um erro factual lá. Nada a ver, velho. Cara, tudo ordenado, bicho. Tudo ordenado, mano. Ah, o Tamir é olavista. Ah, o Tamir é chapéu de alumínio. Ah, o Tamir é terraplano. Tá bom, então. Toma aí. Toma aí, seus terraplana. Isso, né? O Henry moía também, nós, mano. Falando que nós era seita, o Henry moía, velho. Vou pegar esse livro aqui como vencer um debate tendo razão. Eu trabalho com algumas questões essenciais pra mim sobre esse tópico. O livro do Bolsonaro, né? Minha especialidade em matar trata desses ataques, desse confronto que o Bolsonaro empreende contra a democracia no Brasil. Esse sobre o Olavo de Carvalho, meu pai, o grupo do presidente, que eu escrevi com a Luiz de Carvalho, fala sobre essa figura que se tornou central também, ideológica, do bolsonarismo e que vai fornecer o substrato de ideias pro Bolsonaro e pros filhos do Bolsonaro, pra esse movimento. Então, assim, tudo isso aqui, todos esses livros e todos os vídeos que eu fiz no YouTube nos últimos anos tem a ver com isso, com a defesa de certos valores democráticos que são valores que me parecem essenciais pra gente poder viver numa sociedade que respeite certos direitos básicos das pessoas. E aí, um ponto central que tinha a ver com isso, né, que era a defesa também de direitos humanos, né, porque o Bolsonaro era alguém... Do nada... Mano, essa era a narrativa do PT, o único jeito de vencer, de a democracia continuar é votando no Lula. Essa era a porra da narrativa do PT, caralho. Porra, tinha ONG financiando, mano, influenciador pra, mano, reforçar essa narrativa da galera, caralho. Que... Mano, que loucura, que loucura, velho. Que loucura, mano, no processo democrático de dois turnos. Mano, que viagem, velho. Que viagem, mano. Que viagem, velho. Não, que... Mano, porra, pra enfiar esse papo num caixa dois aí, é dois palitos, velho. Se puxar essa capivara aí pra achar um caixa dois, é dois palitos. Da onde vem esse dinheiro? Que ONGs são essas? Quanto foi pago? Como foi declarado isso? Qual a ligação disso com o Partido dos Trabalhadores? Ou com a campanha do Lula? Tem que, mano... Perguntas óbvias, pulsando na nossa cabeça agora. Gente, tem tempo todo o que confrontava os direitos humanos. Tinha lá a frase, né, que é direitos humanos... Eu não tô entendendo essa surpresa. Onde pinga o dinheiro? Mano, eu tô surpreso que o cara tá falando. O cara tá falando aí, jogando a merda do ventilador pra todo mundo ver. Direitos, ou seja, criminosos não teriam direito dos direitos humanos, ou seja, certos grupos minoritários, ou certos grupos... Allen Codes. Mano, eu acho que você tá viajando. Várias empresas financiam propaganda para os candidatos que eles acreditavam. E isso no Brasil é ilegal. Se não tiver declarado na grana de campanha, a doação pra campanha é caixa 2. Isso é ilegal, o Allen. Isso é ilegal. Se você tem conhecimento de que tem empresário financiando campanha pra candidato X sem ser doação direta pra campanha e sem declarar isso como verba pra campanha, isso é caixa 2. Isso é ilegal. ...de oposição estariam fora desses direitos humanos. E basta pensar que os direitos humanos, em essência, é uma declaração feita após a Segunda Guerra Mundial quando nações do mundo se reúnem pra tentar estabelecer critérios mínimos de dignidade humana, de direitos pras pessoas, de cidadãos do mundo inteiro. E aí parte de uma visão que é profundamente liberal clássica. Isso está calcado já na declaração do direito do homem da Revolução Francesa, na Carta de Direitos da Revolução Americana, ou seja, é um documento com forte viés liberal, tanto que você tem no primeiro item da declaração de direitos humanos que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros. empresário que é marqueteiro tem agência de publicidade e não pode usar a sua marca pra favorecer certo lado político? Não pode. Não pode, Alian. Não pode. Isso é caixa 2. Isso é caixa 2. É dinheiro indo pra campanha sem ser declarado na campanha. Caixa 2. Inclusive, isso sim é um efeito deletério absurdo para a democracia, poder do capital influenciando em publicidade durante a campanha. Com o espírito de fraternidade. Pra você entender como é uma visão liberal, tem o artigo 17º aqui, todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. E basta pensar que essa declaração foi assinada por muitos países do mundo, foi assinada pela China, mas não foi assinada pela União Soviética, por exemplo. Então, assim, havia uma divergência sobre o que são os direitos humanos e atualmente em torno de 50 países são signatários dessa declaração. Incluindo a China, como eu falei. Então, assim, é um documento que tem um forte viés liberal e que serviu de inspiração para algumas constituições pelo mundo também. de democracias mais recentes. É ilegal. Eles vão dizer que era um movimento pró-democracia, mas era compatível com a campanha vigente. Pode ter sentido de continuidade e, dependendo das investigações, ser caixa 2 sim. Total, mano. Total, total. Pô, isso aí do Neida, mano. Do Neida, tomamos aí. Tomamos aí, mano. Pistas. Pistas do que aconteceu em 2022. Então, sim. Defender esses princípios e defender os direitos humanos para mim é uma questão essencial também e sempre foi. Mano, eu sou programador e bom de marketing. Sempre ajudei políticos no qual acreditei. Se isso for caixa 2, é foda, porque eu não... Não, você colocou dinheiro seu para a campanha dos outros? Você colocou? Você fez um vídeo assim, mano, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, botou dinheiro lá no Ed, coisa e tal e foi? Você fez isso? Você fez isso? Você estava fazendo caixa 2? É isso. É isso, mano. Você não fez isso. Agora, se você só militância, se você está usando seu tempo como militante, igual eu usei, igual vários aqui usaram na rede social ou para ir na rua, ou usando seu trabalho, a sua cara, a sua influência, coisa e tal, para poder fazer, isso é militância. Isso não tem nada a ver com caixa 2, mano. Caixa 2, nós estamos falando aí de pessoas usando dinheiro para financiar uma propaganda política em período de eleição. É isso. É uma questão secundária, não é uma questão, sabe, que eu abro mão, tem a ver com valores fundamentais. Por isso que, quando o Helder fala que ele discorda de quase tudo que eu falo, eu me indago ao que exatamente ele se refere, porque eu tenho alguns princípios essenciais para pautar os meus vídeos e o meu conteúdo que eu gero fora ou dentro da internet. Então, assim, quando ele fala que discorda de quase tudo, ele tem direito de fazer isso, porque esse também é um direito previsto nessa Declaração de Direitos Humanos, também previsto na Constituição Brasileira, também prevista pelas democracias liberais no mundo. Ele tem o direito de discordar e de expressar sua divergência e de expressar suas ideias. Esse é um direito conquistado ao longo da história. Então, ele tem todo o direito de discordar de mim. Inclusive, eu estranharia se houvesse alguém que me acompanha aqui que dissesse Ah, eu concordo com o 100% que você fala porque o requisito do pensamento crítico tem a ver com a sua capacidade de, através da sua experiência individual, através das suas referências, através da sua formação, do seu convívio, você possa chegar às próprias conclusões sobre o mundo. Então, assim, a sua vivência é diferente da minha, portanto, eu suponho que em muitas questões você vai chegar a conclusões muito diferentes das minhas. Então, é natural que a gente tenha divergências, é natural que você discorde de mim em muitos pontos e é natural que o Hélder também discorde em muitos pontos. Mas quando ele fala que ele discorda de quase tudo, então eu parto de um pressuposto aqui também que ele não discorda dos fatos que eu trago aqui porque o Henrique não fez em prol do ideal dele. Ele foi pago para fazer. Total, total, total. Fatos que eu trago aqui são documentados, eu trago aqui referências geralmente, mas tem a ver com discordância com princípios que eu adoto para fazer meu conteúdo. Então, eu vou enumerar para vocês aqui quais são os princípios que eu adoto para que você compreenda porque esses princípios norteiam todos os vídeos do meu canal aqui desde o começo e também norteia o modo como eu relaciono com as pessoas fora, como eu lido com a minha vida para que você entenda qual é a base do meu conteúdo. E aí, se você discorda disso, claro, você pode continuar assistindo porque, como eu falei, isso aí também tem a ver com a livre circulação de ideias e com a nossa capacidade de lidar com o divergente, mas se você quiser ir embora também do canal, vá embora porque também aí você não vai ser obrigado a assistir o que eu faço. Então, primeira coisa, primeiro princípio essencial que está em todos os livros que eu falei aqui, o que eu escrevi de não-ficção, está nesse livro mais recente meu sobre debates, que tem a ver com uma busca racional por compreender o mundo. Então, assim, para mim, esse é um pré-requisito essencial que tem a ver com a minha formação de filosofia. Que loucura, mano. Caralho, velho. Buguei, mano. Não estou ouvindo mais nada do que o Henrique está falando, velho. Mano, a canalice foi longe, hein, velho. Que loucura, velho. Que loucura, cara. Cada dia fica mais claro, não é não, Raif. Como diz a ministra, cada dia é mais escurecido. Basta pensar que eu comecei a ler filosofia eu tinha 16 anos. Aos 17, eu entro na Universidade de Filosofia e eu entro nesse curso, eu vou estudar filosofia porque eram questões que me assolavam desde sempre, desde muito pequeno. Então, eram grandes questões existenciais que eu achava que eu fosse encontrar respostas lá na filosofia. E aí, fui estudar, fui ler. Então, são questões com as quais eu me deparo há mais de, sei lá, há 25 anos, praticamente. E as respostas que eu fui chegando ao longo do tempo são respostas que passaram por muita reflexão, por muita leitura. Eu não pensei ontem e vim pra cá falar com vocês hoje. Eu pensei isso ao longo de 25 anos. Então, as conclusões que eu tenho aqui, algumas são calcadas em forte convicção de que, pelo menos pra mim, elas servem como uma diretriz essencial. Só pra você ter uma ideia aqui, quando eu fiz o clube do livro no passado com meus seguidores aqui, o primeiro livro que a gente leu foi o livro do Descartes que se chama Discurso do Método. E nesse Discurso do Método, o Descartes apresenta pras pessoas qual é o método que ele, Descartes, aplica pra conhecer o mundo. Então, ele vai lá explicar, né? Olha, eu cheguei a tais conclusões a partir da minha experiência, né? Obviamente, ele vai lá e tem lá sua formação intelectual, tem sua vivência e ele chega a algumas conclusões sobre como ele tem que proceder. E no final do texto, ele diz o seguinte, olha, esse método é pra mim. Eu estou adotando esse método. Pra mim funciona. Talvez isso funcione pra você. Talvez não funcione pra você. Talvez você tem que encontrar outro método pra compreender a realidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem porque é assim que se dá o conhecimento. Então, esses procedimentos que tem a ver agora com o uso racional, né? A nossa capacidade racional pra compreender o mundo pra mim é essencial. Pra mim é essencial na filosofia e é essencial na prática diária. Eu sei que há outras vertentes, há outras visões filosóficas que discordam disso. Há vertentes contemporâneas, por exemplo, que dizem que essa racionalidade é prejudicial ao longo da história. Ela é uma força de dominação. É uma força que corrompe outras possibilidades de conhecer o mundo. Mas, no meu caso aqui, foi uma escolha que eu fiz. Eu adotei essa escolha. Até porque eu sei que nós, seres humanos, nós não somos muito racionais o tempo todo, né? Quem já leu o livro, por exemplo, do Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala sobre isso, né? Como muitos mecanismos nossos psicológicos são automáticos. Então, a gente acha que isso é racional quando, na verdade, a gente está operando de modo automático, de modo a sobreviver no mundo hostil. Mas, a gente é induzido ao erro porque é o modo como o nosso cérebro opera. Fazer esse esforço de racionalidade não é fácil. Exige muita energia, exige muito tempo. É algo, sabe, realmente laborioso, mas é o esforço que eu faço. Claro, nem sempre você é certo. Nem sempre você consegue se racionar. Às vezes, você também vai para o emocional. Às vezes, também vai para essa irracionalidade que nos move. Mas, me parece, uma postura fundamental para tentar conhecer o mundo. O segundo ponto tem a ver com o comportamento ético, né? Uma espécie de ontologia própria também que eu adoto para poder lidar com as questões nas quais eu trabalho. Será que já apagaram os vídeos canalhas que fizeram durante a eleição? Porque, até certo momento, eles até gostavam do Ciro e, do nada, passaram a denegrir, diminuir o Ciro. Mano, do nada. E o bagulho é orquestradaço, mano. Pô, a gente lembra em 2022, bagulho é orquestradaço, orquestradaço, mano. Coordenado total, velho. Coordenadíssimo. Isso aqui, e eu sei que alguns comunicadores que convivem comigo acabaram também percebendo os riscos disso. Eu sempre disse aqui que a gente não pode se tornar igual àquilo que a gente enfrenta. Então, a gente tinha uma ameaça no Brasil que era o bolsonarismo, o Bolsonaro que é essa figura horrenda, essa abominação. E eu percebi, ao longo dos anos, como as pessoas foram ficando mais agressivas para tentar confrontar o bolsonarismo. Tanto contra, sabe, os expoentes do bolsonarismo contra também os patriotas, né? Ou seja, bolsonaristas médios que reproduziam esse discurso. E havia muita energia negativa muito ódio sendo propagado. E eu dizia, gente, cuidado com isso, porque esse tipo de energia contamina aquilo que a gente fala e prejudica a disputa que a gente empreende. Você dizia no grupo isso, William? Então, sim, eu acho que a gente não pode confrontar o mal com o mal ou, sabe, o ódio com o ódio, a violência com a violência. Eu acho que a gente não pode fazer isso porque isso gera um ciclo interminável, né? E aqui eu me refiro a grandes figuras públicas também, pacifistas, que pregaram não violência, como o Gandhi, como o Martin Luther King Jr., como outras figuras que... Pô, nós é um saco de vacilo mesmo. Nós tá pra grupo mesmo, né, velho? Nós tá pra grupo, mano. Os caras moendo nós, velho. Mano. Pô, nós todo feliz virando voto de bolsonarista pra caralho, bicho. Pô, nós indo nos bolsonaristas mó na paz, mano, conversando, tal, e trocando uma ideia, porra, e virando voto pra caralho e militando, mano. E os canalha, velho. Os canalha moendo nós, mano, e recebendo, velho. Pô, nós é muito... Nós é muito otário, né, velho? Nós é muito otário. Os caras recebendo, velho, pra moer nós, mano. Os caras moeram nós, velho. Os caras ligaram a máquina de moer cirista, mano. Nossa, mano. Que canalice, velho. Meteoro Brasil era de boa e do Neida ficou alucinado. Total, mano. Total. Os caras coordenados moendo nós, velho. Nossa, nós é muito trouxa, mesmo, mano. Caralho, mano. Vista seu nariz de palhaço, velho. Vista seu nariz de palhaço. Os caras estavam ganhando e não era pouco dinheiro, não, pra moer nós, velho. Sabe, compreendiam a importância de você tentar reverter esse ciclo de ódio, porque, no final das contas, a gente quer um mundo mais pacífico, um mundo mais harmonioso, e eu não consigo perceber como eu chegaria nesse caminho através de mais violência ou mais ódio. Então é a posição minha que eu adoto desde o começo aqui, uma posição ética também, que também está nesse livro sobre debates, sobre como debater com as pessoas de modo mais íntegro, de modo mais ético, pra tentar chegar num desfecho melhor. Se a gente opera com ódio, se a gente opera com intolerância, eu acho que isso vai criando rancores entre grupos e isso nunca acaba. Isso é uma coisa sem fim, é um ciclo sem fim. Então a minha posição sempre foi essa e é a posição que eu adoto. Então eu não abro mão dessas duas posturas, nem racional e nem ética, em relação ao conteúdo que eu produzo. E aí, tendo isso em vista, há uma terceira posição, um terceiro princípio, que é enfrentar visões autoritárias. Então a gente tinha Bolsonaro aqui, Bolsonaro que pegava golpe de Estado no Brasil desde os anos 90 e me parecia fundamental enfrentar essas vozes que pegavam violência, pegavam tortura, pegavam ditadura, pegavam ruptura democrática. Então isso pra mim é inaceitável. E se era inaceitável com o Bolsonaro, vai ser inaceitável com qualquer outro grupo que pegava ruptura democrática... Não, a palhaçada é que nós na mó boa vontade, mano. Ô, nós na mó boa vontade, mano. Pô, não sei o quê, militação, mano. Mó correria, mano. Mó correria pra tentar, né, velho? Pra tentar dar um jeito no bagulho, mano. Pô, militante, mano. E pá, todo mundo, mano, fazendo por cinco, velho. Mó B.O., velho. Mó B.O. da porra, mano. E os caras moendo nós na trairagem, mano. Só facada nas costas, velho. Nossa, mano, é por isso que... Ô, velho, agora é sério mesmo. Quando eu ver esse papo de a esquerda tem que se juntar, mano, aqui, ó. Eu já fico fervendo com isso, mano. Agora o radiador vai moer, velho. Radiador vai moer, velho. Nossa, inocente demais, mano. Pô, todo mundo já suspeitava desse bagulho, né, velho? Tava estranho. Mas, mano, o cara do neido o cara joga, né, velho? Do neido o cara joga, fô. Então, pra mim, não é algo também que eu possa, sabe, abrir mão disso. Pra mim, esse é um princípio inegociável. Porque tem uma frase do Bakunin, que é o filósofo anarquista, que dizia o seguinte. O poder corrompe até os melhores. E eu acho que essa frase é muito verdadeira. Pelo menos a gente tem muitos exemplos históricos aqui de grupos com as melhores intenções chegaram o poder e foram autoritários. Então, assim, se corrompe até os melhores, imagine o que faz com os piores, né? Eu sei que muitos grupos de esquerda ou de direita que chegassem ao poder, eles agiriam de modo brutal contra vozes divergentes, contra pensamento contrário, contra outras visões de mundo, contra outros grupos políticos partidários. Portanto, pra mim, não dá pra abrir brecha pra nenhum tipo de visão autoritária ou de visão que queira determinar qual é o caminho correto, qual é a única possibilidade aceitável pro futuro. Então, pra mim, isso não é negociável, como eu falei. Eu não vou tolerar e eu não vou fingir que não estou ouvindo vozes que pregam um único caminho. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, não. O mundo ideal é um mundo no qual diferentes grupos podem participar desse jogo político, podem, sabe, chegar aos seus senhos, podem divergir, podem lutar pra chegar até o poder e tentar governar tendo em vista o bem-estar coletivo. Pra mim, isso é uma visão de uma sociedade funcional. Por mais bagunçada... Rapaz, é petista, eu não tenho vergonha na cara mesmo, não. O tal dos bichos sem vergonha é o tal do petista mesmo, né, velho? Rapaz, Deus me perdoe, velho. Puta, que pariu. Não é possível, cara. Que seja. E essa é uma visão da qual eu não abro, mano. Foi pra isso, por exemplo... Nossa, esse golpe do Randolfo Rodrigues não cai, não, mano. Sempre... Randolfo Rodrigues sempre me soou Tabatamarau, mano. Sempre. O meteoro ficava revoltado quando dizia que o pix do PT tava caindo na conta deles. Porque ano passado eu fui chamado pra participar desse grupo de youtubers pela democracia. Pra defender um modelo que me parece, por mais problemático que seja, o único até agora no qual essas diferentes vozes têm capacidade de participar desse jogo político. A gente sabe que é distorcido, a gente sabe que o dinheiro manda, a gente sabe que bilionários acabam distorcendo esse jogo, a gente sabe que tem muita coisa... Ava, hein. Ava. Bilionários distorceram o jogo... Ava, hein. Jura? Cara... Caralho, bicho. O cara tá falando essa porra recebendo dinheiro, bicho, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Os cara... Os canalices é sem tamanho, velho. Os canalices, os cara não tem limite a canalice, velho. Não tem limite, velho. Mas também acredito que através desse jogo, através da participação desse jogo, a gente possa ir aprimorando como funciona tudo isso. E é disso que se trata, na verdade, essa treta, entre aspas. É entre uma visão de ruptura e uma visão de reforma, uma visão de transformação, uma visão progressista, de fato. Porque isso é o progressismo, né? É de você gradualmente ir aprimorando aquele sistema. Então, o terceiro princípio que é esse enfrentamento a vós autoritárias ou sectárias. Isso não vou abrir mão. E depois, o outro princípio que é a defesa de direitos humanos, como eu falei. Isso também é outra coisa inegociável. Eu não vou deixar de defender certos direitos humanos essenciais pra mim, por mais fictícios que eles sejam, por mais que seja estabelecido uma convenção social entre nós, mas me parecem direitos que devem ser preservados. Direito à livre expressão, direito à livre associação, direito à livre circulação, direito a você poder ter religião ou não ter religião, direito à propriedade, por exemplo, direito à dignidade humana, a direito à sua honra. Ou seja, alguns critérios mínimos que estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, ou na Constituição Brasileira, ou na legislação de muitos países, isso merece ser defendido porque isso tem a ver com a defesa da integridade de cidadãos do mundo inteiro. Então, não abro mão disso. Um outro princípio que eu adoto aqui pra produzir conteúdo tem a ver com essa noção de justiça. Se algo é condenável do outro lado, dos adversários nossos, se algo é condenável pra quem a gente enfrenta, isso também é condenável pra quem está do nosso lado. Se um comportamento é execrável, se um comportamento é condenável, se um comportamento é ridículo de um outro grupo, do nosso grupo também é ridículo. Então, não dá pra usar uma régua diferente pra quem é do nosso lado. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente resolve internamente, e há alguns debates internos nas quais as pessoas vão lá e dizem que pegou pesado nesse vídeo aqui, pegou pesado nesse texto que se escreveu, mas muitas vezes isso dá de maneira pública. Então, também não abro mão desse senso de justiça. Aquilo que é errado do outro lado também é errado do nosso. Então, não abro mão disso. E por fim, o último princípio que eu sempre adotei também é de não me curvar diante do dissédio moral. Porque a questão do cancelamento sempre retorna aqui no canal, quando eu vejo grupos se movimentando pra tentar apontar o dedo contra alguém e tentar silenciar essa pessoa. E eu sempre critiquei isso. Eu sempre critiquei esse tipo de cancelamento, linchamentos públicos, porque me parece que é se apropriar de uma função que seria da justiça, muitas vezes, pra tentar calar a boca de quem você discorda. Esse tipo de dissédio moral me parece algo de justiceiros, algo que foge muito a racionalidade também, porque tem um espírito de turba por trás disso, a galera se juntando pra tentar calar a boca de alguém. Em relação a isso, jamais me fica lá também, porque me parece muito injusto muitas vezes, me parece desproporcional, me parece eterno, porque não há perdão pra quem foi cancelado. A pessoa vai lá, fala uma coisa absurda. E o Reinaldinho que disse que o PT institucionalizou a corrupção. O que anda fazendo mais o guerreiro da democracia? Muita gente se une e a pessoa está bem neutralizada e não tem redenção. Se ela pede desculpas, não vale a desculpa dela. Se ela tenta ser de mim também não vale. Se ela reage, ela é intransigente. Ou seja, não tem como escapar disso. Então esse comportamento, que é um comportamento muito digital mesmo, muitas das redes sociais me parecem muito tóxicos, muito perigoso. E sempre que possível eu vou denunciar esse tipo de comportamento que me parece antiético, inclusive. Irracional, antiético, autoritário. E muitas vezes injusto. Então esses seis princípios básicos norteiam tudo aquilo que eu faço no meu canal aqui desde 2016 e meus livros, meus livros, meus textos, aquilo que eu faço fora no dia a dia, na minha vida pessoal. Eu suponho, quando o Helder diz que ele discorda de quase tudo que eu falo aqui no canal, suponho que ele discorde de boa parte desses itens aqui, desses princípios elementares. Eu fico me perguntando qual item ele concorda aqui. Qual item ele concorda. Mas como eu falei, ninguém tem a obrigação de aceitar nem a questão da racionalidade, porque há diferentes visões dentro da filosofia. Ninguém é obrigado a aceitar a visão ética também, porque também há outras visões sobre ética na filosofia. Há ética utilitarista, por exemplo. Há uma ética da virtude como do Aristóteles. Então, sim, há outras visões éticas possíveis. conceitos. Então, assim, também não é obrigado a aceitar a noção que eu tenho de autoritarismo, mas também não sou obrigado a aceitar a visão da outra pessoa sobre isso. De qualquer modo, a disputa está se dando sobre direitos humanos. E falando que o YouTube estava envolvido, né? O YouTube estava por startup norte-americana financiando... Puta que pariu, velho. Startup norte-americana e ONG dando dinheiro para youtuber defender a democracia no Brasil durante o processo eleitoral. Puta que pariu, cara. Acabaram. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Aí é mais problemático, né? Realmente, a gente passou anos aqui defendendo o Brasil contra a ditadura, contra o golpismo, contra a tortura. Então, eu fico pensando aqui que alguém que, sabe, enfrenta direitos humanos o que ela se propõe. E sobre justiça, também é uma coisa que é meio vaga, né? A emoção de justiça é de você usar o mesmo parâmetro para todo mundo, né? É de todo mundo ser julgado de maneira parecida, ser avaliado com o mesmo critério. Aí também, eu sei que muitos grupos adotam uma visão diferente, né? Para o meu grupo, eu posso ser condescendente, eu posso pegar bem mais leve, mas para o meu inimigo, aí eu pego pesado, aí eu aponto o dedo, aí eu jogo pedra. E por fim, sobre cancelamentos e linchamentos públicos, eu sei que tem muita gente que apoia isso e que acha que é o modo de realmente fazer a militância na internet, de fazer a patrulha. Então, assim, a gente vai perseguir mesmo quem pisar fora, sabe, da linha aqui e eu acho que isso é bem pernicioso e isso demonstra um comportamento quase inquisitorial. Então, assim, eu discordo e eu acho que isso não é benéfico para o debate público. Então, são esses princípios que nortearam o canal, vão continuar norteando o canal. Se você não concorda com eles, como eu falei, tudo bem. Se você não quer ver o canal, mas tchau. E é isso. Sinceramente, é isso que eu posso fazer. Não abro mão desses princípios e isso tem a ver, como eu falei, com coisas refletidas, né? São anos pensando sobre isso, tentando estabelecer algum padrão, tentando estabelecer um padrão pessoal para reger a minha carreira, para reger o que eu escrevo, o que eu produzo, o que eu falo e, sinceramente, é isso. Estamos em guerra pela independência. Eita, ICL fazendo propaganda aqui. Puta que pariu, cara. Não é nem ad do YouTube, ó. É no vídeo mesmo. Puta que... Puta que pariu, cara. Oh, meu Deus do céu, cara. Esses caras estão tudo lá no ICL agora, né? Ou fazendo ad para o ICL, ou lá, né? E eu sempre falei que tinha coisa estranha no ICL também, velho. Puta que pariu. Meu Jesus amado, hein, cara? Puta merda, hein? O negócio está mais feio do que a gente imaginava, hein? O negócio está mais feio do que a gente imaginava, hein? Puta que pariu, velho. O bagulho está feio, hein, velho? O bagulho está feio. Salve-se quem puder, hein? Saiu o documentário onde aparece o Ciro, também. O Ciro está para grupo com o Eduardo Moreira também, viu, mano? Ciro está para grupo, de novo, viu? Dedinho podre dele, viu? Ó, cravo aí. Ciro está para grupo com o Eduardo Moreira. Está para grupo. Está para grupo. Passarinho acompanhando o morcego. Dormindo de cabeça para baixo. Acordando outro dia com a dor de cabeça da... Mano, caralho, dor de cabeça da porra. O que você fez ontem? Não, mano. Só acompanhei, meu amigo morcego. Ah, é? Tá. Dormiu como? Cabeça para baixo. É. Está aí. Você é passarinho, né, morcego? Na moral, rir para não chorar. O enxofre está bravo. Então, é isso aí.